Na moral família, se você acha que Saraiva vai se dar mal mais uma vez, já deixa o like E aproveite pra se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, pra ajudar a gente a bater o milhão Saiba que eu te acho um homem muito gatão, tô solteirinha, te quero João Desse jeito eu passo mal, tenho um problema de coração Venha gatinha, vou te pegar de jeitão Esse é seu pagamento, vem aí, aproveite Agora entendi, tu quer me iludir, aqui não tem trouxa, quero o meu zindinho Relaxa benzinho, não é bem assim, saiba que posso pagar com beijinho Saia daqui, deu do zintinho, me pague ou quebro tudo que eu fiz Fica calminho e toma aqui, fui dar o golpe e nele eu caí Se você achou que Tami foi uma interesseira, já deixa o like E eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag amor No, não No 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 Tchau, tchau.